E aí, procurando suporte para seu Macbook ou Notebook? Então esse vídeo é pra você. Olá, sou o Diego Santos e bem-vindo aí ao canal da RDL Store. Antes de mais nada, deixa aquele like e inscreva-se no canal, que isso ajuda a gente bastante a continuar produzindo vídeos, tá bom? No vídeo de hoje falaremos desse suporte disponível aí para Macbook ou Notebook. Ele é fabricado totalmente em alumínio e de acabamento impecável, pois foi projetado para que você desfrute o máximo do seu equipamento, permitindo que durante o uso, seu equipamento fique a uma distância segura da superfície que você mais utiliza, melhorando ainda mais a eficácia de circulação de ar, garantindo um funcionamento e durabilidade por muito mais tempo do seu equipamento. Um design que destaca seu equipamento, deixando-o mais bonito e ergonômico para a produção de seus trabalhos. Seja para expor uma loja, durante uma palestra, uma reunião de negócios ou até mesmo para você que utiliza em sua cama. O conforto é fundamental para a execução de um trabalho e por que não fazer isso com estilo? Como podemos ver, o acabamento e em suas linhas detalhadas é um produto muito bem construído. Sua montagem é bem simples, basta empurrar a parte menor para baixo e pronto, seu suporte está pronto para utilizar. Agora é só alocar seu equipamento no suporte. Veja que o mesmo possui partes de borracha em sua base, impedindo que sua máquina escorregue e possa cair. Produto 100% seguro, trazendo aí mais confiança na hora da utilização. E aí, gostaram? Espero que sim. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.